Te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa, se bobear, por três, quatro meses. Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas segundo os seus interesses. Então o currículo é uma coisa política.